Salve, lobos da Ciméria! Como que vocês estão? Tudo bem? Eu me chamo Robilan, sou membro aqui do Fórum Conan, o Bárbaro, que vocês sabem que é o canal mais bárbaro aqui do YouTube. E nesse vídeo, nesse último vídeo de 2023, eu venho trazer pra vocês o que pra mim foi a entrevista mais importante aqui do Fórum Conan, tá? Muitas outras, sim, eu adorei fazer, foram reveladoras com o Edward Spohr, com o Jean, com o Otávio do Mundo de Gelo e Fogo. Só que essa aqui, por que eu falo que foi tão importante? Eu vou contar a historinha pra vocês mais ou menos. Minha esposa e eu fomos tirar férias lá no Rio de Janeiro, né? Aquela cidade que sim, é linda, é maravilhosa e merece ser visitada. Só que tem um camarada lá, que é o Klaus Provenzano, um escritor excelente, um escritor de mão cheia, tá? Por exemplo, aqui do livro do Ati, Terra dos Mortos, livraço, livraço, que em breve vai se tornar vídeo aqui no Bárbaros do Brasil. E o Klaus é carioca. Então, pô, eu tinha que conhecer o cara. E graças a Mitra, deu certo, nós nos conhecemos e gravamos essa entrevista tão especial aqui pro Fórum Conan, pra encerrar com chave de ouro esse ano muito maluco de 2023, tá? O Klaus, gente, só pra resumir, ele é escritor, tá? Escritor, um cara que entende demais de história, escreve principalmente ficção histórica, com alguns elementos de espada e feitiçaria. Então, ele fez aqui, por exemplo, o Doat, Terra dos Mortos, volume 1. Doat, Terra dos Mortos, volume 2. Eu acho essa capa aqui lindíssima. E também, esse aqui, o Meio Sangue, Missões de um Paladino do Império. Nós vamos falar, principalmente, desses livros aqui na entrevista, na provável, aliás, na primeira entrevista presencial do Fórum Conan, o Bárbaro. Certo? Mas antes disso, não se esqueça, conheça o nosso Apoia-se. É dessa forma que o Fórum continua, né, com esses vídeos cheios de informação, com uma edição legal. Nós precisamos do seu apoio aqui no Apoia-se. E, lógico, já se inscreve, curte, compartilha, que eu tenho certeza que a entrevista de hoje está sensacional. Eu vou pedir um pouco de desculpas pelo áudio, tá? A entrevista foi um pouco no improviso, só que, ainda assim, o que vale, de fato, é o conteúdo, beleza? Então, fiquem aí com a entrevista com o Klaus Provenzano. Forte abraço! Encontro de gigantes! Fala, meu mestre, como é que você está? Tudo bom, Klaus? Beleza, meu mestre! E? Tá gostando do rio? Cara, que país? Fala só de um país! É, uma outra coisa, outro planeta! Oi, gente, aqui é um cães! Oi, gente, nada! Cães bárbaros! Olha com quem que eu estou aqui, ó! Aqui, ó! O mestre, o homem, o homem da história, Klaus Provenzano. Nem dá pra acreditar que esse encontro aconteceu. Encontro de titã. Excelente, excelente! O cara, estou um pouco triste, porque eu sou gordinho, ele é sarado. Isso me deixando meio triste. É, eu sou o cara, vários três saltos chumam mortais e fica entendo. Ah, coitado, se eu fizer o meio, meu joelho vai pro meu estômago. Gente, então, eu estou aqui no Rio de Janeiro com o Klaus Provenzano. Então, sim, vim passear, falei, tem que conhecer esse cara aqui. Tem que conhecer esse cara, não vou ficar bem se eu não conhecer o Klaus. Então, estou aqui com o meu camarada, um dos apoiadores mais antigos do Fórum Kona. E esse vídeo aqui é especial pra vocês e pra mim também, pode ter certeza que é muito especial. A gente está nessa cidade maravilhosa. Estamos no reino de Paranapuã. Paranapuã. Não, sei o que é, mas com certeza ele vai me explicar. Hoje vai ser um tour turístico. Tour turístico é meio... É, redundante. Vai ser um passeio turístico? Uma aventura turística? Pronto. Vai, é, simbora. Com esse cara aqui que manja muito. Antes de qualquer coisa, Klaus, tem um presentinho. É bem simbólico, tá? Que foi meio que coisinha assim. É bem simbólico. Um presentinho, pessoal. Eu fui um bom menino. Um bom menino. Que é... Peraí, eu vou até coisar aqui. Olha que coisa ferro, vilã, seu animal. Que é tanto o meu quanto o do próprio Fórum, que tem um pequeno significado. Klaus, eu não consegui nem embrulhar, deixa eu ter noção. Não, não, mas é assim que... Eu sei que parece bárbaro mesmo. É, exatamente. Parece nada civilizado. É um presente bem simbólico mesmo, meu e do Fórum Kona, tá? Que, pô, a gente gosta do quê? Gosta de fantasia, a gente gosta de coisa nerd. Ação. Ação, morte. História, tia. Sempre. Não, eu gosto da criança falando do livro lá. Deus me livre e guarda. Então, gente, a gente é nerdão, tá? Então, esse presente que eu vou dar, bem simbólico mesmo, Ele é de mim e de toda a comunidade do Fórum Kona, tá? Que é uma raça. Opa! Que é entre bárbaro, não é bárbaro também, é inteligente, ele é bruto. Que é um leguinho de anão. Que legal! Ah, eu fiz errado. Sabe o meu personagem predileto quando eu jogava RPG, era sacerdote. Eu achava interessante porque ele era porradeiro, mas tinha alguns feitiços bem interessantes, muito de defesa. Pode ser o lance da cura, né? Sim. Tá dentro de mim, né? É, mas o meu personagem que eu joguei com tudo desde as classes. O que mais sobreviveu foi o meu não. Ah, e foi o mais alto também. Minuta chegou ao novo nível. Aí você falou, pô, mano, não ia ter um meio baixo, né? Cara, mas eu morria muito, cara. Sorte que era clérica conseguindo ser impurado. É, na verdade era aquela história da tropa quando morre o médico, né? É, que já era. Não, se morre o médico, acabou o jogo. Deixa eu... Muito legal, eu gostei do... Acho que é do Hobbit, se eu não me engano. Pô, eu gostei do... A armadura dele lembra... Eu tava no centro lá, falei, tem que levar uma coisa pro Klaus. Império Romano, é, tardio. Tardio, então. A hora que eu bati o olho assim, falei, pô, Klaus, vai curtir, que eu sei que ele curte mesmo. Sim, sim, sim. Meio martelo, meio machado, excelente. Esse é, acho que é do filme do Hobbit mesmo. É. É, o... Do... 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 É, eu não sei se... Do outro, do... Os anéis negros também já... Eu acho que não, né? Porque eles... Eles... Recauchotaram, né? É, fizeram uma... Porque era centrado nos anões, né? Nos anões. É, batalha assim com o exército. Isso aí. Então, gente, ó. Um presentinho aqui do fórum, pro Klaus. Deixa eu te mostrar. Excelente, excelente. Aí, ó. Nosso... Ah, nãozinho quase bárbaro. Pro nosso camarada Klaus. Tá, filma bem? Aí, ó. Obrigadão, cara. Valeu, meu mestre. E, ó. E eu também ganhei presente. Né? Sim. Aí, ó. Se liga aqui, gente, ó. Ganhei... Esse aqui são alguns dos meus filhotes. Então, esse é o Duarte 2. Pode ser lido de maneira independente do Duarte 1, porque faço um resuminho do que aconteceu antes. E esse aqui é meio-sangue. Meio-sangue é um herói, talvez até mais colonístico. Porque é muita equipe, o protagonismo se divide entre vários personagens. É uma tripulação paga pelo farol egípcio e isso aconteceu mesmo, né? E... Pra dar volta na África. E esse cara aqui não. Esse cara aqui é um soldado romano, do Império Romano Tardio. Só que ele não é romano da gema. Ele é um imigrante. Um imigrante alano, né? É meio alano, meio gordo. Então, ele... Não tava nem lá, né? É bem cona mesmo. É, nativo, bárbaro. Só que ele... Ele vestiu a camisa da civilização e tenta defender, né? Ele no Império Romano Tardio. Então, é aquele negócio da represa, né? Que ele tava falando agora. Só que um monte de rachadura, sabe? Aquele menininho da Holanda que... Bota uma mãozinha, tampa um. Bota a mãozinha, tampa um. Bota o nariz, bota lá. E fica lá a madrugada inteira e salva a cidade. Então, ele... É tipo isso. Porque, cara, ser herói... Com uma civilização que tá no auge, porra, isso é fácil. O herói mesmo, o negócio tá se desmontando. Nada funciona direito e tal, né? E esse aqui, é... O Heródoto é considerado o pai da história. Mas por que ele é considerado o pai da história? Porque ele já tinha cronistas gregos anteriores que escreviam bem a história. Porque ele tinha uma pegada jornalística. Ele tinha grana, então ele podia visitar os países. Ele visitou o Egito, visitou a Pérsia, além da Grécia. Tinha, tinha grana. E aí, ele tinha esse frescor do turista. Só que, como turista, ele engolia tudo que vendiam pra ele. E no Egito, os sacerdotes do Egito se sacanearam pra caramba. Ele inventou um monte de bagulho folclórico. É um turistão. É, venderam um monte de mentira pra ele. Ele engolia todas. Ele era ingênuo. Só que teve uma coisa que ele não engoliu. Quando disseram pra ele que o faraó é caos, tinha pago uma tripulação fenícia pra dar a volta na África. Aí ele falou, ah, não, isso não. E é legal que o que ele vê como a prova da não plausibilidade da história é exatamente o que dá sabor de plausibilidade nos dias de hoje. Que ele fala que o sol nascia no lado esquerdo das embarcações, passa a nascer à direita. Claro, porque ele conseguiu contornar o solzinho da África e o continente passa por outro lado. que as estações do ano ficavam trocadas, que o verão acontecia em janeiro. Ah, como é que pode isso? Mas claro, porque ultrapassou o Equador. A maior parte dessas civilizações clássicas é tudo no Esfero Norte. E esses caras ultrapassaram o Equador e ficaram assim, o que porra é esse, cara? O verão tá errado. E os biomas, né? Os biomas, porque na África as coisas se impertem. Você começa a Mediterrânea, depois o deserto, o charrel semidesértico, a savana, a floresta pombolesa parecida com a nossa Amazônia, e depois a coisa se repete. Savana, de trás pra frente, até que chega lá na África do Sul e volta a ter clima Mediterrâneo. E aí os caras voltavam a conseguir plantar trigo, uva, azeitona, as coisas relativas do clima Mediterrâneo. Por isso que hoje o rio sul-africano é porreta, né? Diz que é o mais forte também. É, é tão porreta quanto o italiano grego, não deixa nada de desejar, porque é o clima certo, né? Porque tem que ter verão seco pra uva ser, maltratada, que os caras falam, que é dar aquela murchada, e ela fica docinha, e com esse teor de açúcar, que vai ficar mexendo. O George Martin, ele fez isso, na esclana de gelo e fogo, tem os ilhéus, que é o sul de Westeros. Aí ele pegava, pelo que eu tô vendo aí... Eu saco o corpo do Martin, é uma falha de caráter. Não, é bom demais, você tem que ver. Pelo que eu compreendi, ele se... Mas o Westeros vai de ponta a ponta, tipo do polo do planeta, o outro polo não. Quase. Ah, então volta a ficar frio no sul, porque eu sei que o Dorne é tipo a Espanha, aquele negócio do mais calento. É, assim, Westeros tá aqui. É, tem a galera lá em gelo eterno, aí depois a muralha, só que eles são ao sul. O norte, o resto dos seis, o sexto ainda, o resto dos sete. É, o norte sozinho, ele que vai... A soma do sete. É, esse que é tão... O norte é enorme. É, entre os seis tá Dorne, e o Dorne é o mais ao sul. Aí tem uma coisa mais ao sul do que o Dorne. Tem, que é as ilhas... Do verão ou do sete. Tá, mas e depois? Então, aí, pelo que eu confedi, Marte, aí ela já não sabe. Aí nem ele mesmo sabe. Se tiver também, né? Ela disse uma tarde... Ah, porra, mas é um mundo que só tem um hemisfério, né? Porque ele chegou no quentão, aí depois não volta, fica morno e ferido. Tanto que ele chama esse mundo de mundo conhecido. Tem um personagem lá que é o... É o Donrider, uma parada assim, que ele meio que foi viajando e mapeando também. Tipo o Marco Polo. Tipo o Marco Polo. É, inspiração completamente. Completamente. É divertido, né? O Marco Chico, por conta disso, que você viveu direitinho, depois de uma certa idade, né? Sim. De tempo de planeta, né? Exato. Aí você vê um monte de referência, né? Ela vozei puro, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tudo se transforma. Mas o Molière, um teatrônico lá, francês, ele, quando ele era elogiado que fazia umas peças correntas, ele falou assim, não, não, calma, gente. Nesse maço de flores bonitas, só o Barbante viu. Que drama. Gente, vamos aproveitar e fazer uma entrevista rápida? É. Uma entrevista rápida. Estou descansando. Quem é, Cláudio? Assinou. Ah? Assinou. Não, mas depois assina, mas assina. Isso é muito existencial, né? Quem que é, Cláudio? Então, eu ainda estou tentando responder essa pergunta, né? Tenho 57 anos de planeta. Eu diria que cada vez mais se encaminha para aquele negócio do Caio Terente, não, Púlpio Terente Láf, porque é, sou humano, nada que eu humano me causa estranho. Mas quando eu acho que eu já vi de tudo, eu não estou sofrendo. então é esse negócio do enlevo, do maravilhamento, de ficar olhando para as coisas e se espantando, corrigindo isso, né? Oh, que legal, enquanto eu estou respirando, estou aprendendo, isso tem muito de mim, né? Eu acho que é... A vida só vale a pena ser vivida nesse sentido, porque a vida não tem sentido nenhum, né? Nenhum. 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 Se for caçar, você sabe que não é isso. É não sacanear as pessoas, porque a gente precisa um dos outros, no céu socar chuva, e a questão de que a vida é uma grande escola e campo de batalha. Então eu sou isso, eu sou o cara que está lá de eterno discípulo e armado até os dentes, porque eu não sei o que vem. É, boa. E, como é o fórum Conan ou Barbaro, então... Não tem como... É. Então não fazer essa pergunta aqui. Quando, como, você conheceu Conan e por que você acha que Conan é um personagem que deve ser conhecido, que deve ser vivido? Então, eu conheci Conan tardiamente, por incrível que pareça. Eu, a minha infância e adolescência era de 70, 80, e eu fui conhecer quase como, né? É, Conan. É, Conan. É, Conan primeiro, né? Pois é, então. Na realidade, o primeiro produto Conan-esco foi o Conan 82, e é aquele negócio que explode a cabeça de... Sim. Ainda mais de moleque, né? Aquela de mulher e barulho de tripa voando, a música do Benzio Poledores. Mas, cara, o mais tarajinho que eu fosse, era... O principal do Benzio Poledores é que, assim, é que não faz o que é mais. É, cara, imagina, você botar como era o projeto original, parece, de heavy metal. E fica uma merda, cara. Porque o Arnold Schoenberg estava no início de carreira. As falas dele eram mínimas. Então, o que me encanta é a música do Poledores e o visual do Ron Cobb, que não é um visual aleatório e é o que o Howard fazia. Eu sei, o filme não tem nada a ver com o Howard, é outro produto. Vagamente inspirando o Howard. Mas o Ron Cobb pegou esse negócio de você citar coisas que você ressoa lá dentro. Não já ouviu falar nessa porra. Você lembra que tem até uma carta do Howard falando disso para o amigo. O amigo do Howard acusou ele de ser meio preguiçoso. Cara, eu sei que você conseguiria criar um mundo do zero. Por que você reproveita? Você só troca polêminhas. E aí ele fala porque eu quero focar no personagem e na ação. Mas quero que o cenário tenha uma coisa orgânica, uma coesão e que ressoe e corre dentro de você. Queria ver os cimérios, os cuchitos. Isso. E nessa época eu já curti Estão Antílio. Então, essa mistura, eu fiquei assim, embarfacado pelo filme. Contato com a espada selvagem de literatura começa com os gibis a espada selvagem e tardiamente. eu estava no início da faculdade quando um amigo, esse sim, era Conan Maníaco Raiz. Ele, cara, você tem que conhecer essa porra aqui porque você pode estar mentindo. Não, mas tudo bem, mas isso aí não está mentindo. Mas eu li ele. Aí eu falei, caraca, isso é bom mesmo. E aí, bem mais tarde, já participando do primeiro fórum Conan que eu participei, eu acho que ele era Orkut, cara. E aí, os caras falaram, não, olha só, o Fernando Nisse tem um crítico feroz a respeito dos gibis. O cara é um gigante também. Ele fala, cara, isso tudo é lixo se você comparar com o conto mesmo do homem. Vai, corre atrás dos 21 contos canônicos depois dos fragmentos e aí depois você vai me dizer se o gibido é lixo. Cara, o cara estava certo. Porque é, porra, Howard, assim, eu não queria ser o Howard quando eu crescesse. Eu não queria, porque ele se matou. Mas eu já estou na vantagem, né? É, já estava com os credenciais. Então, e ele se matou com 30, né? É, então já passou o 17 anos. É a atividade do maluco, né? Primeiro pressionado pelo pai, ó, quer viver disso, vai pagar as tuas contas. Aí os editores pagando merreca, porque era papel de empabuna, né? O pop, né? E ele compensava isso para uma produção bizarra, né? Era uma ação. O cara é muito legal. E ainda fica a aura da infalibilidade. Todo herói, ídolo, artista, que morre cedo, todo mundo fica assim, ai, caralho, o que ele poderia produzir? E tal, e tal. Porque ele não teve tempo de ver cair, entendeu? Não teve tempo. Foi assassino, nossa, ai, quanto que ele poderia dar? Normal que é o Jackson que tu já vê a curva de descendência e decadência dele, ou do Sprearly, entendeu? E ele morreu não é hoje, né? O que ele ainda podia dar para a gente? Não sei, mas entende? Ele mesmo se torna uma coisa épica, uma lenda. Ele morre lendário, né? Ele morre lendário. tanto que assim, o Lovecraft, quando ele faleceu com 40 e poucos anos, 43, né? Ao certo, ele morreu com uma obra muito boa, só que desconhecida. O Howard, se não me engano, no ciclo dele, já era um pouco mais conhecido, por exemplo, que o próprio Lovecraft. a crítica literária, a alta literatura, curte mais o H.P. Lovecraft. Eu, eu não entendo porquê. Eu também não entendo porquê. Eu adoro, eu prefiro o que é o Howard. Ah, o Lovecraft manda bem, manda, tem umas frases falásticas. Eu acho mais inventivo. Eu acho ele mais inventivo, talvez. É, mas, mas ao mesmo tempo preguiçoso também, porque se um é preguiçoso porque só troca o fonema lá do reino, o outro também é preguiçoso porque é uma coisa enenarrava, indescritível. Conta aí, estou com medo. Ah, tá ruim aqui no rádio. Acho que é verdade. É verdade que é por aí, meu. Ai, meu Deus. É um baú, não é um baú, não é uma... O negócio que bota cerveja. Barril. É um barril com um tentáculo que parece uma flor. É isso. Mas é bom. É, mas eu dormi lendo aquele negócio da cidade da Antártida. Eu acho chato que na parte nas montanhas da loucura, aquele começo, acho meio chato. a você ser muito científico, aquele começo, parece que o cara está... Não é um pouco de biologia, né? É legal esse negócio de... É legal esse negócio de... Será que não tem civilizações na humana na Terra? É, isso é maravilhoso. tão longa. Eu acho que ele é mais inventivo, assim. Eu adoro eu. Eu gosto tanto dos dois que pode fazer propaganda de coisas ali. Deve fazer propaganda. Você já conhece o Gianga Abreu Alamo, porque também é das hostes do fórum. Maravilhoso. E ele tem, além da Barbárie Fantástica, ele tem lá a... Revista de Teatro Fantástica. Isso. Eu vou deixar aqui passando, os dois, na poder da edição do vídeo. Eu tenho a honra de ter alguns contos de news ali. Um deles é meio autobiográfico. É? Interagindo o Lovecraft com o Howard. Mas qual conto que é? É mensagens perdidas e mensageiros satisfeitos. Esse está em qual? Eu acho que está no... 5... Esse eu acho que eu não peguei ainda. Estou no 7. No 5 e no 7. Ah, então está um... É, eu tenho conto no 5, no 7 e no 8. Tem no 1 e no 2. Acho que no 1, no 2 e no 3, eu acho. Mas o cara... Gente, o Jean, ele é assim, é um escritor BL, tá? Neopalp, que é... Por 12 e-books. E se você não conhece, você está perdendo muito tempo, o cara é muito bom. É excelente. Joga nas 11. Muito versátil. Não sei o que significa. Joga nas 11 é muito karaoke. É, não. Não tem as 11 posições no futebol. Ah, verdade. Então o cara manda bem nas 11. Joga nas 11. Então, tipo Coringa. Porque hoje, se você fala para a molecada que é Coringa, Coringa, o verbo Coringar é chupa a pau da barraca, né? Mas na minha época, com Coringa, tinha uma cartinha chamada Coringa que você substituiria o papel de todas as outras cartas. Então, Coringa é substituir, né? E substituir com êxito, né? É que eu... Não, é que assim, eu sou professor de educação física, de futebol, não tem nada. É, mas eu também sou brasileiro típico. Eu não confio muito brasileiro. É... É, essa noia do brasileiro com o futebol, eu não confio muito noia. Mas você é de time? Eu vi lá... Pois é, eu já fui. Eu estou num processo de... Exemplificação. Não, o contrário. De simplificação da vida e chutar o pau da barraca e um monte de coisa. Então, há 10 anos, me tornei ateu radical. Há 10 anos, eu me tornei ateu radical também com relação a time de futebol. Mesmo que meu time de futebol hoje na hora é Botafogo, então, o cara que é de bota no Botafogo, é um fudido, né? Botafogo e vaca é pra chorar em pé. E assim, a gota d'água que faltava pra... Isso é uma doença, né? Futebol no Brasil é uma doença. Cara, você vê Cartola pressionando os jogadores a morrer, literalmente morrer, em nome de um lucro, por conta da pandemia, porque tinha que parar os jogos. Caralho, Marmão, tem tanta coisa... O mundo estava acabando e os caras estavam preocupados com a porra do campeonato. Então, o que não faz o menor sentido, porque o mundo literalmente estava parando e os caras acusando. Claro, uma coisa que eu quero saber. Já perguntei quem é Klaus, por que do Conan, e por que... Olha só, agora... Isso eu sou... Eu sou marqueteiro, né? Ah, que bom. Eu sou marqueteiro. Por que quem gosta de Conan deve ler essas espetacularidades? Espetacularidade tá certa, você tá? Eu acho que sim, pode ser, é uma emojinha bonita, eu gostei. Fala que é... Neologismo. Neologismo, pronto. Eu sou meio ruim de ler. Por que quem gosta de Conan deve ler essas maravilhas do mundo aqui? Então, vamos lá. Vou mostrar mais perto aqui. O que que é? O que que dialoga com o Howard? Muita ação, muito erotismo, muita história, muita filosofia. Esse aqui em especial, que aí é um herói bárbaro mesmo, num mundo, eu vou dizer assim, 90% dos personagens que estão aqui existiram mesmo. Sim. só não é mais Conan porque não tem feitiço, né, mas tem outros feitiços ali. Tem outros feitiços ali. Você vai ver. Uma flor de louco. Não, o feitiço da política. Que eu acho que é o mais radical. Porra, com certeza, né, você convenceu os outros de auto-servidão, né, servidão voluntária é a escravização mais... que eu acho que é mais radical do que qualquer coisa do povo, né? É, e aquele negócio, ele questiona quase todo livro, assim, vou te dar uma coisa preciosa. Sim. Olha que pretensão. Dei a coisa preciosa. Quem tá mandando em quem? Ele. Eu? Por quê? Porque eu não sei. Não sei. Então, a resposta é, depende. Depende. Se eu faço isso aqui e te dou uma coisa preciosa, pode ser que eu esteja mandando se eu for capaz de dizer não. de não te dar. Agora, você vai ser o cara mais poderoso que eu se você disser assim, pega essa curva e enfina a bunda, eu não tô nem aí. Então, com a mão de lei. É, com a mão de lei. Então, entende? O poder tá naquilo que você... Ah, isso é legal, eu sei que eu ia curtir pra caramba isso, mas eu não tô nem aí. Se você não me der. O que torna a pessoa poderosa é essa capacidade de se desprender. Isso é budismo puro, né? Budismo puro. Ah, e você tem razão. Tanto que o Kono, o personagem Kono, ele é tão poderoso porque, assim... Sim, porque ele se desprende. Ele se desprende. Ele consegue um tesouro, pode comprar um país e gasta com cachaça, gasta com cerveja, gasta com dinheiro barato. Isso, isso, isso. Não é, rapaz? A única vez que ele realmente teve apego foi um grande amor da vida dele, a B, ele tinha tido e tal, mas tu vê que o Kono se refaz, né? Se refaz, troca aí. Depois disso... Ele entende o lance, que é outra coisa budista, que a única coisa que permanece é a impermanência, né? Olha, a única coisa... Eu vou colocar a frase aqui, ó. A única coisa que permanece Não, 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 não. É do Heráclito de Efes. Então eu vou voltar a frase aqui, ó. É, bota Heráclito de Efes, bota a muda, bota eu não. Senão os caras vão me processar. Ah, então vai colocar uma frase bonita. É. A única coisa que permanece é a impermanência. É, isso aí. E a calvície também. É, também. É, também. É, não tem como. Ela, mas ela também não permanece, porque ela muda. Não cai tudo de uma vez. Não, vai não ter como, cara. Bom, lá, pra encerrar aqui, porque nós vamos dar uma... Um rolex. Um rolex. Duas coisas que eu quero saber. Rio de Janeiro. Hum, purgatório da beleza e do caos. Purgatório da beleza e do caos. Ou do caos também. Ou do caos. Piada boa, piada boa. Parabéns, caos. Uma boa piada. Por que que... Assim, essa cidade te inspira em alguma coisa? É, me inspiraria... Bom, antes dos biomas, né? Eu gosto de um bioma aberto, né? Hum, é... Savana, pampa. Isso a gente não tem aqui. Mas é aquele negócio. A grama é sempre mais verde do outro lado da cerca. Se eu morasse na porra da savana e achasse essa fronteira mar e montanha é mais legal. Aqui é muito legal, exatamente por conta desse contraste mar-montanha. Por conta das manchas de mata atlântica que ainda existe. Isso fica na parte física. Só que isso aqui é por causa da beleza e do caos porque você vê talvez até mais do que em São Paulo que tem o São Paulo capital, né? Que tem o bairro do Bacano e o bairro do Fudido. Aqui a desigualdade é misturada, tudo junto misturando. Não que isso aí não seja legal, mas porque, entende, é o... O pobre e o rico muito próximo, né? É, porque... Isso me me estompa. É o lance do... Isso! São Corrado, se vocês forem ao São Corrado, é bizarro. Tem um prédio do século XXII com um monte de lítico do lado, do lado, do lado. Gente... É muito desigualdade social. Então, o Rio de Janeiro é... Cara, eu vou contar uma pedra muito rápida que ilustra direitinho o rosto do Rio de Janeiro. Então, o cara morreu, foi pro céu e o São Pedro ficou constando a cabeça que ele tinha igual o número de... boas ações e mais ações. Aí ele ficou lá constando a cabeça e o cara ficou preocupado. E agora, o que vocês vão fazer comigo? Bom, quando é assim, a gente deixa a alma escolhida. Você quer ficar no céu ou no inferno? Bom, mas é pra sempre, tá? Aí o cara falou assim, depois de muito pensando, poxa, não dá pra eu fazer um estágiozinho de sete dias em cada lugar antes de eu decidir definitivamente. Eu tava achando que fosse acontecer isso quando o cara é em cima do muro lá embaixo e também é em cima do muro aqui da eternidade. Então, pra onde você quer ir comigo? Ah, eu quero ir pro inferno. Aí eu fui lá, sete dias, sexo, drogas, rock and roll e tal, que beleza. Nossa, inferno é assim? Como é que é no céu? Aí eu fui pro céu. Aí no céu, nada de literatura virtual, era só um tijolão assim, tipo, esse fim. Ar condicionado, pra ficar aquele ambiente fresquinho, pra pessoas estudarem mais, um monte de velhinho e tal, e todo mundo lendo, música clássica, ambiente baixinho pra não prejudicar medicação, aí o cara achou de um saco, entendeu? E aí quando o São Pedro tornou a pergunta, então meu filho, quer ir pra onde? Eu quero ir pro inferno. Oi, que inferno é pra sempre. Não, eu quero ir pro inferno. Aí tá, eu chegando lá no inferno, eu já cheguei um capeta, um parando maluco, jogando na frigideira gigante, e aí quando ele tava, ai, 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 virado pro outro lado, ai, 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 e todo tipo de tortura, serviço, torturas sexuais e tal, pá. E ele ficou assim, porra, mas não era isso, isso não era isso, eu tô sendo encanado, não era assim, eu tive aqui antes, vocês tão malucos, não sei o que é, não sei o que é, não sei o que é, então encheu o saco, conseguiu maldiência com o capeta. Aí tava lá o capeta, com uma porrada de livro, de livro caixa e tal, atendendo dois testemunais no mesmo tempo, andando da louco tempudinha, fala logo, fala logo, aí ele contou tudo isso, que eu tô caminhando. Aí o capeta muito assim, fraternalmente, não, paternalmente, tipo um professor, meu amigo, você tem que entender uma coisa, a primeira vez que você veio aqui, você era turista, agora você é imigrante, então é isso, é o Rio de Janeiro, eu não quero ser o Rio de Janeiro. Ainda bem que eu sou turista, por enquanto, ainda bem que eu sou turista. Última coisa aqui, pra finalizar, duas coisas, os seus livros, onde que compra? Então, a maior parte deles agora, tem na Editora Viseu, pelo menos três obras, tem na, aí você vai lá, aí tem as duas formas, o impresso tradicional, que fica caro, e a forma digital, Editora Autografia, que é esse daqui, Ortografia, essa aqui. Oi? Essa é ortografia. Autografia. Autografia. Viseu, Autografia tem uma obra só, e o grosso mesmo, é que, eu tô vendo que, a molecada gosta mais, dos textos curtos, isso aqui é um romance, por ordem de tamanho, só pra contextualizar, é o conto, que é pequenininho, depois vem a noveleta, a novela e o romance. Então, eu comecei com o romance, mas eu tô cada vez mais, os contos que eu uso. Você fez o meu posto, né? geralmente o posto, exatamente. E eu tô, me forçando uma capacidade de síntese, eu tô meio prolífico, que você já vinha. E, aí o grosso tá na revista, literatura fantástica, o registro nacional do Jean Gabriel Alamo. E, eu quero muito continuar nessas fileiras, porque essas fileiras são as suas fileiras também. Gosto muito. Barbário Fantástica, Barbário Fantástica. é uma coalizão de forças aí, o Quero Ver Prosperar. Do Fórum Clono, com a revista Literatura Fantástica. Eu tô caguejando pouco hoje. Que bom, né? Ó, se eu... Mas você tem uma expressão, tu sabe disso, né? Então, tem, mas é... Então, é que aqui, eu tô me sentindo em casa. Por favor, mas você está em casa. Quando eu tô de boa assim, eu gaguejo mesmo. Você está em casa. Eu acho que é Sete, quando eu tô gaguejando muito, eu acho que é Sete, mandando uma energia. o Sete? Não, mas o Sete é o... o São Jorge, né? Sete, o Sete é o São Jorge? É o São Jorge, é. Ó, saca só. Ué, mas não pode ser. Não, porque ele é violência, mas a violência vem quando é necessária. Como diz o meu filho, que daqui a pouco eu vou apresentar a vocês. Meu filho, ele fala, é, cara, se você fez alguma coisa com violência, não deu certo, porque você errou a dose. De repente, tinha que usar margem, de repente, tinha que usar lento. Como? Eu não, né? É, o apelido dele, ele se chama general, por conta disso. Ó. Então, mas o... o que eu tava falando? Violência, Sete e São Jorge. Sim, Sete e São Jorge. Então, o Sete é violência necessária. Sim. Mas tu vê que todos os outros deuses que olham com desprezo pro Sete, os deuses do Panteão Egípcio, tem uma porra que eles carregam tipo um cetro, com duas orelhinhas e duas pontas, tipo um bidente, para dominar serpentes. Então, aquele cetro, se chama Wats, e significa potência, ou força bruta. Aquilo ali, pra lembrar sempre, com quem você tá lidando. Você não tá lidando, mano, você tá lidando. Não, 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 pode dar. E pode espetar o mal, pode espetar as serpentes, e tal, e tal, mas porque, mesmo pra implantar um sistema justo, tu tem que ter porrada de espetar com ele. É, não tem como. Não tem como. Pra enquadrar. Tem que ter uma... Então, o Sete é isso. É ele que garante que no dia seguinte, o Sol, o Rá, vai nascer. Vai nascer de novo. Porque não tem que ver, não tinha nenhuma que ele mergulhando lá no subterrâneo, a serpente de... Essa sim. É. A Pepe. A Pepe. A Pepe é irmão de Rá, mas quer engolir uma cobra costurada e tal. Aí... Tipo a... George Montgomery. Ou um boi-tata, ou o lado, ou a índra dinerna. O próprio Sete do Conan também, né? Isso, isso. É, o Sete do Conan não é o Sete egípcio, né? Tem isso. O Sete egípcio, ele era tipo... Ele tem várias... Características. Todo Deus egípcio tem pelo menos três formas, né? Uma totalmente humana, uma meio-humano, meio-animal, e uma totalmente animal. O lado animal dele é um bicho que ninguém sabe direito se é um tamandu africano, se é um burro com as orelhinhas cortadas. É um cropped, né? Fica mais fácil de perder. Mas ele também tem uma pesadista. Aí... E... Saca só, como é que... O São Jorge nasce daí. Ele tem uma lança, arcoa, um réptil, usando um meio de transporte. O meio de transporte era... O principal era a barca, não era o cavalo. O cavalo não vai chegando muito depois. A lança, que é ele mesmo, né? Ele e a lança são uma coisa só. A lança de duas pontas que eu te falei. E aí, dá a espetada lá na cobra. Se for pra... E você já viu os caras do Tantan? Já, eles pegam pelo caso. É, pra dominar ou não for mesmo. Não matou, né? Então, aí é isso. E eu só fui tendo uma atualização. O meio de transporte mudou pro cavalo, a armadura, né? Aquela armadura, egípcia e tal, mas ele deu a lança espetando mão, né? Que da hora, cara. Então, depois que o Sérgio é demonizado, né? A cristianização do Egito e tal, papapá. Mas os caras não sacaram esse lance. Porque, assim, os deuses antigos, eles eram todos bons e ruins porque os soberanos tinham que ser espelhos deles e vice-versa. Sim. Até a forma correta de ver Gênesis 1, quando fala do Adão, ali o Adão é o rei. Então, por isso que a imagem dele é mais no sentido de estátua mesmo. O rei desses primeiros estados era como se fosse uma foto do Deus. Então, você pode rasgar a foto, você pode matar a foto, matar o rei, mas não matar o Deus porque o Deus vai lá e é representado por um outro retrato, uma outra estátua. Então, é isso que quer dizer que o rei é a estátua ou a imagem de Deus. É engraçado porque quem mais tem de religião é melhor muito ativo. Ah, sim. Quem mais tem de religião é melhor fundo, né? Aí vê que tudo morre no lugar. Até para argumentar, né? Aí, sensacional. Gente, então, acho que essa foi a nossa entrevista aqui, mas não antes sem eu ganhar meu alfólogo para achar o quê? porque o barato é louco. E o barato é louco. Tem uma coisa que em São Paulo fala que o barato é louco. Não sei se fala aqui. Não, não, não. Então, não sai daqui o barato é louco. O barato é louco. Aqui tem uma expressão parecida que é... Bota pra foder. Não, 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 não. O ritmo é frenético. O ritmo é frenético. Acho que eu ouviu até já. Aí, ó. Tá achando o quê, gente? Isso aqui é... Filma mais aqui, por favor, que chique, ó. Gostaram, cães? Espero que sim. Então é isso. Pra encerrar esse vídeo aqui com essa entrevista sensacional com esse cara que eu sou muito fã, tá? É um cara que eu fiquei realmente muito feliz de ter conhecido, que foi... Que é o Klaus Provenzano. Esse escritor, esse amigo maravilhoso. Eu... Assim, pelo sentimento que eu tive de conhecê-lo, foi algo realmente mágico, porque... Foi... Nós conseguimos ultrapassar essa barreira do virtual, dar esse abraço, esse contato, é maravilhoso, tá? O Klaus é um cara que merece ser lido, merece ser conhecido, merece ser divulgado. Beleza? Escritor de mão cheia, se você gosta de violência, pode ter certeza que o seu escritor vai ser o Klaus Provenzano. Desejo tudo de bom pra você nesse 2024. O Fórum Conan vai continuar firme e forte aqui, ganhando cada batalha, se perde uma, a outra vence, pra no final nós conquistarmos o nosso próprio trono. Certo? Feliz Ano Novo, um forte abraço, que Kron os destrua. Tchau, tchau. Tchau, tchau.